Vamos aos nutrientes da linhaça. Ela é muito rica em fibras, né? Então, as fibras são excelentes probióticos, quer dizer, probióticos quer dizer que elas auxiliam aquelas bactérias, aquele conjunto de bactérias que nós temos no nosso intestino, né? E ela melhora muito o trânsito intestinal. Lógico, como é muita fibra, tu tem que tomar muita água, porque se tu comer muita fibra e não tomar água, ela tem um efeito contrário, ela vai trancar teu intestino. Então, assim, é fibra com água. Então, ela é excelente para o trânsito intestinal. Ela tem muitas proteínas, tem muito ômega 3, é dos vegetais que mais tem ômega 3, então ela é muito valorizada por isso, né? Então, ômega 3 a gente sabe das propriedades deles anti-inflamatórias, das propriedades dele na reconstrução neuronal, né? Importante para o nosso funcionamento cerebral. Então, ela é muito rica em ômega 3, um dos alimentos mais ricos em ômega 3, né? Quando a gente pensa em ômega 3, geralmente a gente pensa em peixes, só que os peixes, o que acontece? Os peixes que a gente consome mais frequentemente são peixes de cativeiro, que geralmente são colocadas na ações e realmente, às vezes, tem muito pouco ômega 3. O ômega 3 dos peixes é retirado aonde? Do alimento do peixe, que são as algas, as algas profundas. E, realmente, esses peixes que a gente come hoje são muito pobres em ômega 3. Ele tem muitas vitaminas, é muito rica em saís minerais, as vitaminas do complexo B, que são essenciais para a nossa formação de energia, para a nossa pele, para muitas coisas, né? E ela tem aminoácidos extremamente importantes, como arginina, como ácido aspártico, como ácido glutâmico. Esses aminoácidos aí não interessam, né? Mas esses aminoácidos, eles são importantes auxiliares para a sensação de saciedade, né? Então, e ela tem um fitoquímico que se chama lignana, tá? Não precisa guardar o nome, tá, gente? Mas, assim, ela tem uma substância importantíssima, que está na semente da linhaça, que, assim, é extremamente, é mais de 800 vezes que tem em qualquer outro alimento. E que ela é uma grande parceira nesse nosso período de vida de menopausa e pós-menopausa. Ela tem o poder de harmonizar o estrogênio. E ela previne um câncer, que é muito comum na menopausa, pós-menopausa também, por causa da queda do estrogênio, por causa das questões com o estrogênio. Muitas vezes a reposição complica bastante. Por quê? Porque ela protege do câncer de mama. E também de outros tipos de câncer, como câncer de colo, como câncer de próstata. Mas eu quero salientar o câncer de mama, que é o grande susto, né? Aquilo que a gente tem tanto medo de ter um câncer nesse período da vida, que é tão comum. Primeiro, vamos aprender, então, o jeito errado de comer a linhaça. Se não, se tu comer desse jeito, só vai perder dinheiro e não vai conseguir aproveitar os nutrientes. Então, como eu já falei, comer inteiras. A gente não tem enzima para liquidar com elas, então não adianta tu comer inteira. Muita gente já ouviu das propriedades da linhaça. Então, com toda a boa intenção, vão lá e compram farinha de linhaça. O que acontece? Quando tu faz a farinha e deixa ela muito tempo, muito tempo que ela fica exposta lá, tenta comprar, tenta chegar em casa, alguma coisa assim, ela perde praticamente todos os nutrientes, gente. Então, assim, tu tá botando dinheiro fora também. Ela fica muito tempo na prateleira. Então, vai ser bom por causa das fibras, mas, por outro lado, assim, tu só tá colocando fibras dentro de ti. Tá? É bom fibras, é bom. Mas pra que tu vai comprar uma farinha de linhaça pra comprar fibra? Tu pode usar outro tipo de fibra que não vai fazer a menor diferença, né? E os nutrientes da linhaça, eles oxidam muito facilmente. Então, tu vai perder todas as propriedades se tu deixar ela parada, depois que ela sai aquela proteção, que é aquela casquinha, aquela celulose que tá por fora. Então, não adianta comprar farinha, tá? Outra coisa que também é prejudicial, às vezes tu pega, tu faz a farinha e não usa imediatamente. O ideal é tu usar imediatamente. Tem gente que diz assim que tu pode botar num vidro escuro e colocar dentro do respirador por 24 horas. Eu vou te dizer, eu prefiro fazer, usar aquela que eu vou usar na hora, enfim, porque eu acho que é mais prático e acho que também é muito mais eficaz, né? Não sei o quanto que ela se perde durante 24 horas. Então, eu vejo muita gente, infelizmente, gastando, tendo boas intenções, fazendo uma série de compras e que muitas vezes não tem resultado que elas querem justamente porque estão fazendo do jeito errado, né? Não estão conseguindo aproveitar o melhor da linhaça, né? A linhaça é extremamente poderosa. E qual seria o jeito certo? A gente tem as duas linhaças, né? A linhaça marrom, ela é... As duas são as stringentes, essas são linhaças de limpezas, né? A marrom é um pouquinho mais amarga, então ela vai ficar melhor quando tu utilizar, por exemplo, com algum... Se tu vai fazer algum biscoito que seja mais saborizado, que tu vai botar mais algum tempero. E a linhaça dourada, ela é mais... Ela tem um sabor mais delicado, né? Então, isso trata de gosto, não vai fazer muita diferença, tá? E a diferença de nutrientes tem algum pouquinho, assim, mas é mínimo, assim. Tanto faz, tu pode usar tanto uma quanto a outra. Bom utilizar, deixar ela germinar até 8 horas. Quais são os benefícios da linhaça? Gente, é incrível. Tu começa a ler, tu começa a ler de vários autores, tu começa a ver assim, tu começa a ficar enlouquecida, assim, apaixonada. Eu vou começar pelo que eu mais gosto, tá? É a capacidade de rejuvenescer a nossa pele. E a nossa pele de fora e a nossa pele de dentro, né? Ela rejuvenesce as nossas... As nossas mucosas. Ela é eficaz nas nossas membranas. Então, gente, ela é poderosa, sim, porque se as nossas membranas estão intactas, o nosso cardiovascular, as nossas veias, as nossas artérias vão ter uma capacidade imensa de nutrir, né? De levar os nossos nutrientes até cada uma das células. E todas as células vão estar com a sua membrana, essa sua potencialidade imensa. Então, a linhaça, ela faz com que ela protege essa membrana e, de alguma forma, ela permite a permeabilidade. Porque, evidentemente, que nossos vasos, eles precisam lá ter uma troca, né? Chegar a artéria lá no finalzinho, tem que liberar o oxigênio, os nutrientes, tem que pegar as coisas ruins e fazer todo esse processo que a gente faz no nosso corpo. Então, gente, essa maleabilidade que ela dá para as peles, em geral, as peles de fora e as peles de dentro são extremamente rejuvenescedoras. Isso faz com que todos os nossos sintomas fiquem... Desapareçam, melhorem muito. Por quê? Porque, né? Imagina, o que que acontece? Quando a gente vai envelhecendo, você não vai fazendo nada, Então, as vasos vão ficando cada vez mais rígidas, as artérias rígidas, vai tendo placas, né? E a linhaça protege disso, porque ela te dá elasticidade e te permite uma permeabilidade eficaz. Então, essas trocas que vão ter entre as células e cada célula do teu corpo e cada órgão do teu corpo vai ser extremamente eficaz. Então, olha só, chega a me arrepiar, assim, do benefício da linhaça, gente. Hipertensão arterial, justamente por essa permeabilidade, essa maleabilidade que ela atua nas tuas peles, nas tuas membranas, nas tuas veias, em todos os ductos que nós temos, ela é extremamente eficaz. Ela é excelente também, gente, para a memória. Para a memória, para o aprendizado. Por quê? Porque ela é riquíssima em ômega 3. Então, ômega 3 é um ácido, são gorduras boas que as nossas células, né? Ela compõe também a mielina, né? Que é uma substância protetora do nosso sistema nervoso. Então, ela protegendo essa mielina, ela faz com que as conduções nervosas sejam muito mais rápidas, sejam muito mais eficientes. Então, vai melhorar a nossa memória, vai melhorar o nosso aprendizado. Outra coisa, como ela é rica em fibras, né? O nosso trânsito, ó, vai embora, né? Então, é importante só, quando tu come mais fibras, como eu sempre digo, tu toma mais água, né? Porque se tu comer fibra e não tomar água, daí vai ter o efeito contrário. Daí tu fica entupida, né? E tá ferrada e não vai botar asculpa em mim, porque se não tomar água, não é... A responsabilidade não é minha, né? E ela ajuda muito nos fogachos. Ela tem, ela é um... Ela adere ao mesmo receptor do estrógeno, então ela compete, ela harmoniza, faz com que o estrógeno fique harmonizado, os nossos hormônios femininos. Isso faz com que nós tenhamos uma proteção de algum tipo de câncer, e entre deles, o principal é o câncer de mama. Então, ela nos protege do câncer de mama, que é outro fantasma que sempre tá rondando as mulheres. Então, ela é uma espécie de mama, Obrigado.